Amalã! Não vou negar Eu vou representar Com quem está morrendo Eu vou te ver por aí Não há nada que me faça morrer É tão encantador Eu choro assim Eu vou te ver por aí Não há nada que me faça morrer Não vou negar Eu vou representar Com quem está morrendo Eu vou te ver por aí É tão encantador Eu choro assim É tão encantador Eu choro assim É tão encantador Eu choro assim Eu choro Eu choro na rua Só felicidade Eu choro Ah, mulher! Ah, é! Ah, mulher! Ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 A sua vez Que isso me mostra A sua vez Que isso me mostra Que isso me mostra Que isso me mostra A sua vez A sua vez É tão barrado Em cria do teu povo Não há nada Que me faça mais feliz É tão encantador E eu chego assim Sim, sim Sim, ó Que isso me mostra A sua vez A sua felicidade Paixão que me domina De verdade A festa continua Total, purificante Onde tem você Me dá saudade Onde tem meu corpo Tá tua Só felicidade Paixão que me domina De verdade A festa continua Total, purificante Onde tem você Me dá saudade A sua vez Que isso me mostra Que isso me mostra Que isso me mostra Eu vou me apresentar Com todo o meu amor Eu vou me apresentar 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 Obrigado.